Música Olá, eu sou a Nívia Figueiredo e hoje estou aqui direta do shopping Caboatã na loja A.A. Noiva para escolher um look perfeito para um evento mais que especial. É isso aí, o aniversário da nossa querida Yasmin Tasla está chegando, mais conhecido como Tasla 15. E hoje eu vim aqui nessa loja maravilhosa para conhecer e para escolher, na verdade, o meu look. Vem comigo! Olá, boa tarde, tudo bom André? Tudo bem? Bem-vinda, Nívia. Obrigada, sua loja é linda. Muito obrigada. Fala um pouquinho para a gente sobre a ideia da loja. Quando foi que você falou assim, eu quero ter uma loja de noivas. A ideia surgiu de duas amigas, né, que temos 25 anos de amizade já, uma conhece muito bem a outra e resolvemos formar um casamento. Esse casamento surgiu com a ideia de abrir uma loja chamada A.A. Noivas, pelo motivo que somos duas Andréas, Andréa Torres e Andréa Borges. E resolvemos abrir a loja, já temos um ano, um ano e meio de loja aqui no Shopping Caboatã, no Imbuí, né, no primeiro piso. Teremos o prazer de receber todas as noivinhas, estamos aqui para ajudá-las a realização do seu sonho com os nossos belíssimos vestidos da nossa franquia, que nós somos uma franquia de vestidos de noiva. E temos também todo o segmento para o casamento, né, o que segue o casamento, que é a festa, que é o noivo, a daminha, o pagem, né, sem contar com as outras vestes também que nós temos para todo e qualquer tipo de evento. Então, o diferencial da loja é esse, que não veste só as noivas, mas também, madrinhas, as noivinhas, tudo isso. Isso, nós aqui queremos que a noiva entre, se encante e fique, né, nós estamos aqui para atendê-las antes, durante e depois do seu casamento. É isso aí, o Charme de Paris, o Glamour de Roma, sem sair de Sabado, você só encontra aqui na A.A. Noivas, vamos escolher o look? Vamos, vamos, fica à vontade, vamos escolher o seu look. Vem com a gente. A gente já fez a escolha do primeiro look, e Andréa, fala um pouquinho sobre esse look. Você está vestindo um vestido tubinho, tá, que está muito em alta para todo tipo de festividade, todo em renda, esse vestido, com tule, né, de transparência nas costas, na cor nude, que é a cor que todo mundo hoje está procurando, que é uma cor que serve para qualquer horário do evento. Tá bom, vamos para o segundo look. Gente, olha esse vestido que lindo, ele é super diferente do primeiro, porque ele é longo e as cores também são mais escuras, esse vem com preto. Fala um pouquinho sobre esse look, Andréa. Pois é, Andréa, você falou tudo. Esse vestido é um vestido longo, né, todo em renda, com um pouco de pedraria para dar uma anuância no brilho do vestido, por ele ser preto. Renda é uma coisa que nunca sai de moda, é uma tendência a cada ano, ela nunca sai de moda. E ela vem acompanhada, né, do tule, que é essa transparência que vocês estão vendo aqui. Tá bom, então vamos para o terceiro look agora. Gente, a cada look eu fico mais apaixonada. Olha que lindo esse vestido. Fala um pouquinho para a gente sobre esse também. Esse vestido já é um vestido mais espojado para um casamento durante o dia, que também hoje está assim. Muitas novas estão escolhendo o horário de 11 horas a 16 horas. Então, assim, esse look, ele é ideal para um casamento durante o dia, que a madrinha pode usar, você também pode ir para um almoço, um almoço especial. Com esse look, a cor dele também favorece, está vindo aí a primavera, verão, né, um tom goiaba também, que não cai da moda. Eu amei, cada detalhe do vestido é muito bonito. Bom, André, esse vestido já é um pouco diferente, né? Ele traz mais o lado debutante e casamento. Isso, esse vestido que você está usando, Nivele, é o segundo vestido que as noivas estão usando muito, né, para pós o casamento, pós a cerimônia. Ela usa o vestido mais curtinho para poder aproveitar, fazer, dançar, estar na balada do seu casamento e estar mais confortável. E também esse vestido é adequado também para uma debutante, né, para o segundo vestido da debutante também, para ela ficar confortável, para ela poder dançar. Então, ele é o ideal, que ele tem também uma nuância de brilho, ele tem renda, então é o vestido ideal. E tem o tule também, que acompanha todo esse movimento do vestido. Eu simplesmente amei! Gente, para finalizar, nada mais, nada menos do que esse look perfeito de noiva princesa. Fala um pouquinho sobre esse look que eu amei. Então, Nivele, você está vestida com um dos nossos vestidos princesa, tá? É uma das tendências também que muita noivinha gosta do vestido princesa. Nós temos também a vazia, sereia, semisereia, toda a tendência de vestido de noiva e tudo que a noiva gosta e o que ela quer para a realização do sonho dela, ela encontra aqui na A Noivas. Noivas e festas, nós temos debutantes, nós temos daminha e toda a parte masculina também, ela encontra aqui conosco na nossa loja. Então, se você é debutante, noiva, noivo, daminha, tudo isso você encontra aqui na loja A A Noivas, que fica no Shopping Caboatã, no Imbuí, primeiro piso. Espero você! Tchau! 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 Tchau!